A Polícia Civil cumpriu na manhã de hoje dois mandados de prisão preventiva de dois homens suspeitos de homicídio, um de 41 e outro de 46 anos. A ação aconteceu através da Delegacia de Mangueirinha, com apoio operacional da 5ª SDP, Delegacia de Chopinzinho, Núcleo de Operações com Cães e Denarque, Núcleos de Pato Branco e ainda a Polícia Militar. Os dois são investigados pela participação do crime ocorrido em 16 de julho do ano passado, que vitimou Giovanni Fonseca Marcelino, de 35 anos, popularmente chamado de Baianinho. Ele foi executado com três disparos de arma de fogo na frente de sua residência em Mangueirinha. Além da prisão dos dois homens de hoje pela manhã, a investigação aponta a participação de mais outras duas pessoas no homicídio, sendo que uma delas está presa desde o ano passado e a outra é considerada foragida pela polícia. De acordo com a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por vingança. Isso porque a vítima teria supostamente violentado sexualmente a mulher de um dos investigados. Os detidos, durante o interrogatório, exerceram o direito de permanecer em silêncio. Eles foram encaminhados ao DPEM.